Vamos falar sobre romance com suspense? Oi gente, eu sou a Barbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de A Última Rima, lançamento da Samanta Galvão lá na Amazon. Vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês conferirem um pouco mais sobre o livro. Ele tá disponível tanto no Kindle Olimpite quanto pra compra, então corre e coloca ele no seu Kindle. Já conversei com vocês aqui sobre a escrita da Samanta Galvão, eu li a trilogia Uma Grande Espiã e A Última Rima é justamente um spin-off dessa trilogia. O livro vai se passar exatamente ali no mesmo ponto que o segundo volume da trilogia Uma Grande Espiã acontece, mas a gente já vai ter conhecido essa protagonista no primeiro volume dessa trilogia. A Aline Risse a gente conheceu quando ainda era uma criança. A Ana, protagonista de Uma Grande Espiã, teve como teste ali pra entrar na agência onde ela trabalha atualmente, que ser segurança da Aline. E a gente descobre nesse primeiro volume que a Aline, ela tava sendo ameaçada por algumas pessoas desconhecidas, mas que o pai dela tinha um envolvimento com relação a isso tudo aí. E após descobrir todas as coisas que o pai dela fez, quem de fato era o pai dela, a Aline, ela decide que ela quer colaborar com investigações. Então ela quer trabalhar nesse ramo, mas ela também é muito ligada em línguas. E ela descobre que existe um ramo da investigação forense que é justamente para linguísticos. Então ela hoje é doutora em linguística forense e é pra ela que o Dante vai quando descobre ali um crime. O Dante, ele é um investigador e ele tá agora em mãos com o assassinato de uma mulher pra resolver. Poderia ter sido um assassinato comum, né, dentro dos padrões, mas o criminoso, ele deixou ali um poema e uma carta, dando a entender que ele matou essa vítima aí para o orgulho de alguma outra pessoa. Então ele acaba descobrindo, né, que pode ser uma teia de crimes e eles precisam investigar sobre isso. E como foi deixada uma carta lá, ele acaba tendo que ir atrás da Aline, porque ela é naquela localidade ali, a especialista em identificação forense e linguística, como eu já falei pra vocês. E aí quando eles dois se conhecem a primeira vez, já tem ali a fagulha, né, já acontece uma coisinha, mas eles ficam muito focados nessa investigação. E especialmente porque essa investigação acaba culminando em algumas questões pessoais pra eles dois, coisas que eles vão descobrindo ao longo da trama. Quando a gente chega ali no terceiro volume de Uma Grande Espiã, todo esse livro já aconteceu, então a gente já sabe muito bem como é que esse casal vai terminar. E a gente também já sabe mais ou menos como é que vai culminar essa investigação deles. Eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu a história no sentido de como o casal protagonista se conhece, a ideia, né, do crime que aconteceu hoje e a ligação que ela vai fazer desse crime com situações do passado. O Dante, ele é um investigador também por conta de uma situação que aconteceu ainda na infância e adolescência dele, que fez com que o melhor amigo dele acabasse sendo preso injustamente. Então ele quis se tornar investigador com o intuito de fato de demonstrar a inocência desse amigo dele. E a gente vai vendo, né, algumas situações que vão acontecendo em paralelo, tanto com relação à Aline, ao Dante e a eles dois, e a esse caso que está acontecendo agora. Eu gosto muito da forma como a Samanta desenvolve histórias porque ela é muito certeira. Nesse livro em especial, apesar de ter um romance entre a Aline e o Dante, o foco de fato é na construção dos personagens, mais da Aline do que do Dante, e de como eles chegaram até ali e de como aquela situação está, né, mexendo com eles naquele momento, porque de fato acaba indo pra um lado um pouco mais pessoal. A trama, ela se desenvolve bem rápido, é um livro relativamente curto, não chega nas 200 páginas, então é uma leitura de uma hora e meia, que você fica bem entretido, bem curioso, e ansiando pra descobrir como é que o desenvolvimento vai acontecer. Eu gostei porque ao longo da leitura eu fui fazendo várias suposições, e quando chegou no final, né, nos plots, e as coisas foram acontecendo, eu fui pega de surpresa em várias situações, e eu gosto muito de ser surpreendida. Em alguns pontos eu achei que poderia ser mais desenvolvido no sentido de algumas situações durarem mais tempo, sabe? Eu senti que algumas coisas se concluíram muito rápido, e ficou um pouco assim, tipo, parece que tudo tava conspirando pra que desse certo. E na vida real nem sempre as coisas conspiram o tempo todo pra que desse certo. Então, eu acho que se algumas situações do livro tivessem sido um pouco mais complexas, eu ficaria muito mais satisfeita com a história, mas eu terminei o livro muito feliz com a forma como tudo aconteceu. Senti saudades da Anna, a personagem infelizmente não aparece, só é mencionada, mas gostei muito da presença do Carlos, que é o irmão da Aline, que a gente também conhece de uma grande espiã. E fiquei, inclusive, curiosa pra saber se teria aí um próximo desenvolvimento do Carlos, alguma coisa assim, porque eu acho que ele é um personagem muito cativante, e que gera muita empatia na gente como leitor. Indico bastante a leitura da trilogia, é uma grande espiã, e você, obviamente, não pode perder de ler esse spin-off, A Última Rima, eu acho que você vai gostar bastante. Inclusive, é muito interessante a ligação do título do livro pra o que acontece dentro da história ali, mas você só vai descobrir quando você fizer essa leitura. Me conta aqui se você já leu alguma coisa da Samanta Galvão, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui, você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!